E vocês donas da ladeira aqui, não é? Sim senhora, está tudo pronto para voo, não é? Mais um ano, não temos pouco a padeira, não vai deixar, não vai deixar nem hoje nem amanhã porque a gente vem pesquisar aqui um pão... Vocês disseram mesmo a padeira, não vale a pena passar porque amanhã é pão até assim, mas não é? É, amanhã fica tudo cheio de pão. É um pão para pequeno almoço, um pão para almoço e um para jantar. Só a minha filha tem seis filhos, seis brindeirinhos. Tem pão para a semana toda? É para a semana, a mesma parte. A gente agora é que tem pão fresco todos os dias, porque antigamente não era da semana. Não era da semana, mas elas têm que gramar as brindeiras de boa toda a semana. E é para quem quiser. E é para quem quiser, não vai gastar mais de dinheiro. E aliás o pão duro, segundo dizem os antigos, é o mais saudável, não é? Mais vale o pão duro com foguinho maduro. Um foguinho maduro também não vai mal, não há, mas pronto. Ah, quente os seus filhos. Está bom. A senhora está aqui a segurar o muro para ver se o muro não cai, não? É, para dar para onde é que é o muro. Em viagem, é verdade. A gente já era para dizer. Mas ela já não tem força para isso. A gente já tem a apanhar o bote. E a fazer o dia do bote. É verdade. E a gente tem que vir, não é bem por causa da brindeirinha. Isso aí, isso aí. Eu gosto de vir. É a tração. Se não aparecer a gente, a festa também não se faz, como assim. É, não se faz, é isso. Isto é tração e a gente gosta, que é antigamente. É verdade. Aqui há muitos anos vinha muita gente. Antigamente, quando a gente era pequenas, quando a gente morava no Treveira da Martinha, vinha toda a gente, a vinha toda a gente, a vinha toda a mão, porque eu não se posso. E quando fizesse a casa, era para comer um cházinho. Não havia pó, não havia pó. Não havia. Um cházinho de hortelão, um cházinho de cigreira, um cházinho de macela. Um cházinho de fungos. Agora, os fungos também. Para comer aquele pãozinho. Funhos com feijão. Ah, queira. Batatinhas novas. Se a gente comer fungos com feijão à noite, é um tal estralar. Ah, uma maravilha. Nisso que é preciso de foguetes, não é? É verdade. Está bom senhores, um beijinho para vocês. Ok, obrigado, obrigado. O carro de luz, vás tratar das vacas no dia de bordo, no domingo de bordo, homem. Não, as vacas não vão comer o dia de bordo. Claro que não, é uma brindeira para cada uma, homem. Molhadas em água. É verdade. Vás ou vás? Vás agora? Vás tratar delas agora? Já vamos. Ah, vás aqui ao bordo, vás aqui ao bordo. Está tudo ok? Estão fazendo-se parar. Amor, já está tudo cansado, hein? Há uma é de saída ainda, ainda não acabou. Já vem há dias. Há dias, é. Hoje é quase o último dia, não é? É claro. Você está bomzinho, seu... Hoje a ladeira é grande. É, este ano eu vou tentar, vou tentar correr as quatro partes. Vamos lá ver. Estuma-se dizer que mais vale um grama de colo de dedo que um quilo de conto dedo. Eu vou tentar meter com o dedo e com o dedo. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Hã? É, não é fácil. Deve ser a única da nossa ilha que tem mais imperos na altura do bordo. As outras não estão. É. E aliás... E a tendência deve ser para diminuir, porque São Bartolomeu este ano... Está fechado, não é? Fechou. Nem primeiro, nem segundo. Não há um impero, mas a garacuça. Tudo? Nada. É verdade. Isto é tudo já à espera do bordo, é? Estamos à espera. Hã? É, sim, senhor. Isto todos os anos é mais ou menos a mesma coisa. Todos os anos é isto. Para não falhar a nada. Enquanto a gente se convive-vos... Exatamente. É assim mesmo. Nem que apareça só um, faz-se a festa também, não é nada. Faz. Como é que só se chama? José Soares da Zubéia. É mesmo aqui da ladeira, não é? É, sim, senhor. A que horas é que isto manda o palão aqui? Às 11 horas. Às 11 horas, sim, senhor. É que o pessoal também está aqui à espera da sua brindeirinha, não é? Que é mesmo assim? Sim. O senhor vai rezando aí um bocadinho, que pode ter que chegar a hora. Vai, sim. E a coisa vai, não é? Sim, senhor. São os dois também aqui da ladeira, não é? Eu não. Aí o senhor não é? Este está a morar aqui na ladeira, mas não é da ladeira. Ah, tá bom. Era da Gove. Da Gove, é? Epa, isto o senhor teve... Vim com uns, vim lá. Vim na Sata? Já sei. Ah, ok. Porque senão não chegava cá, ou... Tá bom, sim, senhor. Eu sou da Ribeirinha. Ah, é aqui, é aqui. Mas estou já para a marca já há anos. Há anos. Veio agora cá fazer uma alvadita, não é? Já estou na marca há mais anos que cá tu e der. Acredito. Só que já está há mais de 50. Ah? Já está há mais de 50. Então já está. Então está a cessar qualquer coisa, é verdade. O senhor está bomzinho então, não é? É bom, dando bem graças a Deus. Está aí a ver o seu chazinho, não é? Um cafezinho agora de manhã cá sempre melhor. E depois, à hora de almoço, a gente começa a mudar o sistema. É, começa... A mudar o combustível. Exatamente. Passa de gasol para gasolina forte. Não altera-se um bocadinho mesmo para animar. É verdade, tem que ser, sim senhor. Faz parte da comissão ou vem só aqui apoiarmos a mim? A casa este ano eu faço parte da comissão e aqui o mando ao Gaspar. Ok, ok. E temos mais um colega que teve que ir dar uma voltinha e ainda não chegou cá, mas deve estar perto de chegar. Mas vai chegar, sim senhor. Deve estar perto de chegar. É verdade. E aqui se junta a malta, não é? Pois... Isto agora é a hora do pequeno almoço. Daqui é um bocadinho. Oh, vacilíbio, que a grande está apreciada. Estão tomando o pequeno almoço para terem força para dar o corre. É, é, é. O senhor, para já o seu nome, o senhor... O Orlandino Martins. O senhor está a dizer que todos os anos é árbitro de juntar-se aqui os homens? Sim, sim. Sim. Porque daqui a pouco, dez e meia, onze horas, vai-se repartir o bode, que é o pão da pobreza. Sim senhor. E então os homens juntam-se aqui e fazem o pequeno almoço com aquilo que há, por exemplo, digamos que são o que resta da sexta-feira, da merenda da sexta-feira, põem-se aqui aquilo que há na mesa e cada um vai então cuidando de si. Exato, que é a mesma cena. Exatamente. Vai, por exemplo, ontem, tanto ao almoço como ao jantar, as senhoras estavam cá a confeccionar as comidas, as refeições e é que ponham as mesas e as coisas todas. Hoje elas estão a descansar um bocadinho, também daqui a pouco é a hora da missa e da coroação, em que vai toda a gente para a coroação. Há uma particularidade, dão o pão aqui antes da missa, não é? Sim, 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 é uma tradição daqui da Ladeira Grande. Sim senhor. Eu, por acaso, não sou daqui, sou natural da freguesia do Quarto da Praia e já estão aqui há trinta e quatro anos. É bastante. E tem feito, tem dado o meu contributo na medida dos meus possíveis aqui a este lugar. Sim senhor. Muitas vezes, já digo a eles, por exemplo, aqui há pouco ao Manuel, que ele é que é originário, é filho aqui desta Ladeira Grande, é que sabe melhor as tradições e os costumes. Era isso que eu ia perguntar. Apesar de vermos numa ilha, pronto, de volta do Espírito Santo e que cada freguesia tem a sua maneira de fazer as coisas, mas cada freguesia com uma maneira diferente de fazer as coisas. Exatamente, exatamente. E o Cabo da Praia deve haver uma grande diferença de lá de cima para baixo. O Cabo da Praia só repartiu um bote a seguir à coroação. Exatamente. Porque, por exemplo, aqui não vem toda a gente ao bote. Por exemplo, vem um membro da família e é que leva o pão para as pessoas existentes na casa. Já percebi, já percebi. Enquanto no Cabo da Praia, talvez noutras freguesias, as pessoas vão quando se acaba a missa e a coroação e aí é que repartem o bote e o vinho por toda a gente. Presencial, cada um só leva uma brindeira. Exatamente, exatamente. Os que não vierem de casa não levam. Não, senhor. Exatamente. Portanto, aí é uma das diferenças. Sim, sim. E depois há algumas freguesias onde existem as mordomias, como é o caso da Vila Nova, das Lares. Sim, sim. E há um mordomo, não é do bote, que é que se encarrega depois da distribuição do pão. E outras freguesias são as comissões do bote, que são membros de quatro, ou são conjuntos de quatro ou cinco membros. Como é o caso daqui, portanto, aqui cada ano três famílias, digamos assim, é que são responsáveis pela boa festa, digamos assim. Exatamente. Em que consiste, por exemplo, lá mais atrás, geralmente em novembro ou talvez em janeiro, vão pelas adegas à prova do vinho. Sim, senhor. E depois seleciono aquele que eles acham melhor. Ok. E leva-se uma merendazinha, mas neste caso são os homens é que vão lá. Ok. Depois, digamos, na semana que antecede os bote, as senhoras vêm para aqui fazer as limpezas e os preparativos todos. Quando é na sexta-feira, novamente os homens é que vão buscar o vinho, levam também a sua merenda. E as senhoras ficam aqui a preparar a merenda para a tarde. Já percebi. Porque antigamente matava-se o gado. Exatamente, as desmolas. Era aqui. Ah, está bem, está bem. Só que com as novas tecnologias passou a ter de ser abatido no lotador, digamos assim. Exatamente. E aí alterou um bocadinho. No entanto, as senhoras vêm para aqui fazer as papas grossas. Exatamente. O arroz doce e temos também os queixos de cabra, o queixos de fongios, as azeitonas, essas coisinhas. Este ano o vinho vem de onde, senhor Orlandino? Este ano... Orlandino-Orlandino. Orlandino. Ah, não tem o H. Orlandino-Orlandino. Não tem, não tem. O vinho vem de... O vinho vem do pesqueiro, de casa do Sr. Fernando. O Mangueira. Exatamente, mas conhecido como... É bom, é bom, é bom, é bom, é esse senhor. É um vinho muito bozinho, e que a gente pode ver que não nos põe a cantar sozinhos num estento. É verdade, é esse senhor. É um vinho muito agradável e muito bom. É verdade. E fazem também prova de vinho aqui, Ladeira? Juntam-se para fazer a prova de vinho? Fomos fazer a casa dele, lá, lá mais atrás, como eu já tinha feito. E em que dias normalmente acontece? Pois foi como ele referia há pouco, geralmente faz-se... Também se junta na Serra e na Rua da Igreja, uma malta... Sim, sim, nesse caso a gente, os mordomos, digamos assim, convidam aqueles mais chegados, talvez assim, portanto eu convido aqueles com quem eu tenho mais afinidades, os meus colegas, ou a gente geralmente também combina, olha vamos convidar este, aquele e aquele outro... Então fizeram uma prova aqui, quarta-feira passada ou não? Nós fizemos a prova de vinho, penso que em janeiro. Ah pá, já foi bastante tempo. Sim, e o vinho ficou já falado para isso. Já percebi, já percebi. E nós outro dia fomos, as tradicionais, ir buscar o vinho, a tradição que era a tradição. Pois é isso, é isso, quando é que foram os fogos aí? Foi feito na sexta-feira passada. Ok, sim senhor. Foi feito na sexta-feira passada. O senhor Orlandino, um grande abraço. Olha, eu ao menos que sim. E boa sorte para a sua tarefa, de estar aqui na Rua da Igreja. Muito obrigado, muito obrigado e que toda a gente da nossa ilha possam gozar dos botes que são tradicionais cada uma saída. Com o máximo de saúde e alegria para todos. É verdade. Não vamos pedir no almoço, não? Já que estamos de pequeno almoço com o cafézinho. Já é tarde, está quase na hora do almoço. Já tomou o cafézinho aqui agora. Não, o senhor já vai a potinho, o potinho está para o cheio, homem. É verdade. Não é? Não, vem só receber, não é? Pãozinho, mais o namorado, não é? É, já está bem. Na fala já? Não, na fala. Os casais são recente chegados. Opa! Já percebi. E tiveram a consumir. Ok. As nossas festas... Então, são de onde? São de... São dos altares, não é? E o senhor é aqui da ladeira? São da Via Brava. A Via Brava. Eipá, vieram para longe. Aqui é tudo perto. Mas o que é que nos leva a escolher aqui a ladeira, para ver? É onde está calmo. É? É, sim, senhor. Dá para arranjar a cabeça? Dá. Vê-se que o senhor tem a cabeça bem arrejada, com a boca ficou curta rápido. Exatamente. É, não é? Como é que o senhor se chama? Zulmi. Zulmi. Já vive aqui há muitos anos, é? Ou há muitos meses? Estou aqui mais ou menos à parte de 3 anos. 3 anos, já um bocadinho. Já um bocadinho. Então já não é o primeiro bote que assiste em equipas, não é? Não, é o primeiro bote que assiste. Ai é? Sim, senhor. Vais então arranjar um pãozinho que é para acompanhar as refeições agora desta semana, que é mesmo assim, não é? Exatamente. Isto é filho, hein? Estás boa ou não? Sim. Estás preparada para receber um pãozinho? Aqui também é pão de leite, é? É meio pão tradicional. Sim. Gostas de pãozinho? E é leite? O que é que tu bebes? Leite ou vinho? Leite. Ah, como é que te chamas? Viviane. Viviane, é? Viviane. Ah, Viviane. Estás na escola, Viviane? Em que ano? No primeiro. Estás quase formada no primeiro ano. Estás quase com... Eu já falei, isto é... O senhor não precisa falar nada. Isto é que é antigo aqui da transação, é? É. Já vem os anos, não é? Não percebeu nada daí. O senhor é mesmo aqui da ladeira, não é? Não é? É. Mas vive aqui, não é? Estou aqui empestado. Empestado, hein? Não tinha um... Às vezes é nas filhas harmónicas, não é que emprestam os tocadores? Mas não é o quase do senhor. Você não é tocador, pois não é? Nunca estou. Veio apanhar um pouquinho de mastro fresco aqui para este lado. Você já tem um filho que toca. Aí é. É bom, na serra ou no meio da rua? Na serra? Não, na feteira. Ah, na feteira, é. Mordou-me mais velho. Apanhou os mordombes? Apanhou os mordombes. O senhor lembra-se? Eu não vi mais ninguém do... Além do senhor Roussonado, o senhor lembra-se disso? À frente do monte de gente com cartaz. Criei-me nos trabalhos. Criei-me nos trabalhos. Eu não vi mais ninguém de hoje, não é? Isso mesmo. Só havia trabalho era mordomia. Como eu vejo? Agora quem abaixei. Não sei. Doutor Landino, há uma particular ideia que se faz aqui na ladeira, como o senhor há pouco referiu, estávamos aqui em off de falar, que é os miúdos, já segunda-feira, depois no domingo do boto, juntam-se aqui de manhã e vão pedir ovos pelas casas, não é? Vão pelas casas pedir ovos, quem tem galinhas dão os ovos, quem não tem dá dinheiro. E a galinha, não se pode dar galinhas? As galinhas talvez não, porque ficávamos sem ovos para o dia seguinte, para o boto seguinte. E então juntam-se aqui as pessoas no terreiro, cozem ovos, as senhoras geralmente com o pão que resta fatiam aquilo tudo e juntam-se aqui na dispensa a fazer sopas fritas para toda a gente. E depois, quando é à tarde, grelha-se umas sardinhas, umas coisas, põem-se as mesas, as senhoras também fazem uma supunha, como estes dias foram dias de comida mais pesada para assentar o estômago um bocadinho e passamos novamente aqui uma tarde agradável então no convívio. Apesar de haver menos crianças atualmente, ainda aparecem crianças aqui para fazer isso? Sim, sim, sim. E eles começam a viver o bolo de Valadeira Grande desde criancinhos, como já se viu aqui há pouco. Aliás, eu falava muito com uma... estávamos a enfeitar na zona de lazer da Ribeirinha, o quadro até foi uma Carinha, Carina Fortuna que disse, e é, as vivências têm que começar a acontecer desde cedo. Sim, sim, sim. Para, pronto, neste caso para a criança, começar a integrar-se naquilo que são as tradições. Exatamente. E não entrar, pronto, de repente, ou já crescer, entrar. Certo. Uma coisa é nós entrarmos do dia para a noite, outra coisa é irmos adquirindo as vivências, o que vai fazendo com que nós saibamos como é que isto tudo funciona. Exatamente. E vai-lhes ficando enraigado no sangue para poderem dar continuação às tradições das suas localidades. Exatamente, é isso. Oh, isto é um bolo daqui, isto é mesmo dentro do quarto, oh mano. Decento disparado, oh mano. Seu bolo que é facilita quem corre muitos boles. É verdade. Ah, sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Que engraçado. O pessoal já está preparado para a hora de... Oh, seu Mouros, é homem. Homem, isto é lá dos dois, é o melhor que a gente tem. É o melhor... Oh, seu Mouros, já está preparado para a semana. Ah, eu nem quero... Eu nem quero... Não, a senhora tem óculos escuro, ninguém conhece a senhora. É verdade, ninguém conhece a senhora. Está logo saudinha. Que engraçado. Já trazem o chá feito? É, já. Tinhas que fazer uma destas. O pão já vai sair, o pão já vai, já vai. Já vai sair. Não podemos ver um pão e aquela não pode ver. Não podemos ver um pão e aquela não pode ver. Não podemos ver um pão e aquela não pode ver. Ah, está bom, está bom. Oh, isto... Aqui é pão para a semana, são cinco, oh. Muito obrigado. É igual isto a fora. Vai para cima do canal das duas, galera. Vai, vai. É bem prevoável. Se a máquina não avaria, vai, oh Paulo. Era o da minha mãe, esposa. Eu pego bem. Eu pego bem. Obrigado. A senhora ainda tem dentes para comer esse pão, não tem? Oh, como era isto? Se não o vê, dentuça para dentro, oh. É isso mesmo. Isto é um pão que minha filha no Canadá tem pão deste. Ah, que engraçado. Está a ver? Já tem há quatro horas. Já várias pessoas disseram isso, é verdade. Não, não, não. Não tem pão estar ali que maior. É verdade. Um beijinho, saúde, bom bordo. Obrigado, obrigado. A senhora é um beijinho. Onde não é que trabalhou? Ah, está a filmar? Estou, estou. Portanto, há aqui uma tradição de há muitos anos em que o Imperador quer dizer a pessoa que tem a coroação é que vem para o terreiro com a coroa do Divino Espírito Santo. Ah, que engraçado. Mas, por coincidência, este ano a senhora é viúva. Ah. Não tem um marido porque é o marido é que vem para aqui, o Imperador é que vem. Ah. Como este ano a senhora é viúva, demos a prioridade aqui ao nosso mordom mais velho. Sim, senhor. Qual é o nome do senhor? O senhor... António Teodoro. António? Silveiro? Teodoro. Ah pá, não é um nome muito habitual. Não é um nome. Não é um nome. Não é um nome. Não é um nome. Isso é que má que ele já... É a fluida que ele está. É verdade. É a fluida que ele está. Não, deixa estar. O senhor António fica sempre aqui com a coroa enquanto se dá o pão, não é? Sim, senhor. Sim, senhor. Ah. Isto é para a senhora fogo. É, o homem ainda já sabe já tirar fogoito, já é bom. É, não viúca 3. Nunca 3? Não viúca 3 para conseguir. Não viúca 3 para conseguir. Não viúca 3 para conseguir. Está, vamos. Está, vamos. Está, vamos. Já lá. Está, vamos. Ah, está bom. Já percebi. Já percebi. Está ali o seu colega a dizer que isto já são ofertas para arrematar logo à noite, não é? Sim, sim, sim. Ah, ok. Portanto, uma das traduções antigas que eu ainda cheguei a apanhar porque eu já estou aqui na Ladeira Grande há 34 anos. É muito ouro, é muito ouro. Já é um bocadinho. É. E, portanto, quando era numa série, talvez pela altura das colheitas, os mordomos saiam naturalmente antigamente com carros de bolos e iam pelas casas das pessoas buscar as irmandades. Mas, conforme o agregado familiar, uns davam um alqueiro, outros davam um meio alqueiro, outros davam um alqueiro e meio. Que interessante. Só que, pronto, deixou de existir o trigo e o milho e essas coisas assim. Passaram a vir aqui ao Império, dar uma lembrança. Passava a ser por irmandades. Estipularam um por esse para um alqueiro ou para o meio alqueiro ou para o alqueiro e meio. Está a perceber? Ok. E passou a ser assim. Que interessante. Mas, então, é claro que isto tudo traz despesas. Qual foi a forma melhor que eles, porque esse milho e esse trigo antigamente, depois eram arrematados e com a receita é que se fazia o bolo. Ok. Hoje em dia, pronto, naquele tempo em que também se calhar se arrematava o trigo e essas coisas todas, as pessoas depois passaram a dar as ofertas. Exatamente. Que estamos aqui a ver. Exatamente. E são essas coisas que... Que interessante. E vou tirar isto aqui um pouco. Não. Só faça a sua vida. Não, não. Para ficar... É. Faça a sua vida. Ok. E são essas coisas que são hoje arrematadas para dar continuidade à festa. Exatamente. Sim, senhor. Que engraçado. Isto aqui é o pão que vai saindo agora para a rua enquanto as pessoas vão passando. Exatamente. Que é o pão tradicionalmente chamado aqui na Ladeira Grande o pão da pobreza. Ok. Porque felizmente, hoje em dia, quase toda a gente gosta do pão de bolo. Mas pobreza, pobreza, se calhar já nem existe. Exatamente. Antigamente, os pobres vinham buscar o pãozinho porque havia uma grande necessidade disso. Está a compreender? Sim, senhor. Havia uma grande necessidade disso. A gente vai... Por favor. Olha, posso dar-lhe a Andreia? Hã? Posso dar-lhe a Andreia? Não. Ela estava aqui para ir, mas... Ela sabia que vinha a filmar e ela disse que não vou. É verdade. 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 Que coisa... És o qual é para trás, é? Eu sou o patrão. Já percebi. Tu a que mandas, nessa moto toda, alma. Eu sou o patrão. Ah, já percebi. Ah, tu não as viste, mas não sou eu. Só tem um comando por atenção, mas tem sempre um comando por cima. Um comando... É como aquelas empreitadas que são quatro a vir e um a trabalhar, não é? Eu estou a perceber. Está certo. Come com o meu. Vem, não... Estás a pagar bem, não estás? Isto é para ficarem aqui até a fim. Quem vos e-mail não merece. Não merece o money money. Não merece, é verdade. É sim senhor. É a nossa mascotezinha aqui da Ladeira de Grão. É o presidente do bom. Ele já andava aqui quando ia vir com o Sr. João Pixo, fez aí o coisa. Ele já que mandava aqui. Ele é sobre um neto do Sr. João Pixo. Por isso é que estavas a mandar nisso tudo homem. Estava a achar estranho continuar a mandar ainda hoje em dia. Foi a Austrália 3 a 4 a 2 a 1. O que a senhora se chama? Se chama Maria Lopes. Ele mora aqui mesmo na Ladeira? Ele mora sim senhor. O bode que é feito hoje em dia tem alguma coisa a ver com o que era feito há uns anos ou já é um bocadinho diferente? Epá, o que é feito de vir da América para aqui. Exatamente. Estava um pouco de frente. Estava um pouco de frente. Exatamente era só os homens. As mulheres estavam excluídas. Mas agora está uma maravilha. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu acho que sei. Sim senhora, Dona Maria. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.